Está tudo concluído. Ainda bem. Maria, tua mãe, filha. Desde ontem está a outra. Vamos vê-la. Não, que dorme ainda. Dorme. Ainda bem. Estas mãos estão quentes. E eu testo a escala. Se isto está sempre a ferver. Vale a Deus, Maria. Não quero que tu penses. O que é de fazer? Rer, brincar. Até ou não lhe contes mais histórias. Poetas e trovadores padecem todos da cabeça. Então, por que fazes como eles? Tu sabes tudo, Maria. Minha Maria. Telmo, chama-me irmão. Desde que eu cheguei. Meu pai, o retrato é parecido. É raro. Tão perfeita a semelhança. O ar, os ademanes, tudo. O pintor copiou fielmente quando viu. Só não podia ver, nem cabiam na tela. As qualidades nobres da alma, a grandeza e valentia do coração e a fortaleza da vontade, que nunca foi vista mudar. Também de hoje estremece, só de o avilumear, ao respeito. Quase o demor santo que lhe tinha. Ficou naquela batalha. Tens muito a pena, Maria. Tenho. Se ele vivesse, não existias tu agora, não tinha ele aqui nos meus braços. Ai, meu pai. Minha dona sobrinha. Meu irmão, os governadores deixaram cair o caso em esquecimento. Miguel de Moura já cedeu. O arcebispo foi ontem a Lisboa e volta esta tarde. Eu e mais quatro religiosos nossos viemos buscá-lo para o acompanhar e tu, hás de vir connosco para lhe agradecer. Não teve parte no agravo que te fizeram. Se ele vem só sem os outros? Só, só. Os outros estão nas quintas da Acém do Tejo. Até preciso de ir a Lisboa, ao sacramento, ao vosso convento novo de Freiras, abaixo de São Vicente. Tenho de falar com a Abadessa. Meu querido pai, leva-me. Quero ver a tia Joana de Castro. É o maior gosto que posso ter nesta vida. Aquele rosto... E a tua mãe? Minha mãe dá licença. Ela já está boa. Quando vos vir, fica boa de todo. E os mausais de Lisboa? Nem sinal da peste, mas, enfim, a prudência. A mim não se me pega nada. Meu querido pai, vamos, vamos. Veremos o que diz tua mãe e como ela está. Esposo da minha alma, já não tenho nada. O meu mal era terror de te perder. Querida Marilena. Telmo já me disse tudo, corombo. Maria, Deus lembrou-se de nós. Ouviu as tuas orações, filha. As minhas. Louvado seja ele por tudo e haja alegria. Não era agradecer ao Senhor mostrar-se hoje alguém triste nesta casa. Tu não me deixas mais? Não saias do pé de mim? Estes primeiros dias tens de me aturar, fazer-me companhia. Preciso muito, querido. Marilena. Farei o que quiseres. Eu estou boa, mas tenho... Tens uma imaginação que te atormenta. Havemos de castigá-la para dar exemplo a certa donzela que nos está ouvindo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. É sexta-feira. Para mim tem sido sempre o dia mais bem estreado da semana. É o dia da paixão de Cristo na Valé. Dois a oito, dois a quinze dias não sai de casa. Estás contente? Meu esposo, meu marido. E tu, Maria? Eu não. queres saber porquê? Este é mundo. Eu preciso ir hoje a Lisboa. A Lisboa? Hoje? Não posso deixar de ir. Fiquei em dívida. Quem sabe-se da vida? Miguel de Moura e esses meus degenerados parentes eram capazes de tudo. Fiquei em muita dívida ao arcebismo. Logo hoje. Este dia de hoje é o pior. Quando estarás de volta? Não me deixem aqui só outra noite. Esta noite. Estou aqui ao anoitecer e nunca mais cheio ao pé de ti. Então vou, meu pai. Vou. A minha mãe dá licença? Dá? Faz onde, filha? O que dizes tu? Com o meu pai ao sacramento. Bem sabes, querida mãe, ando há tanto tempo para ir àquele convento conhecer a tia Joana. Só hora, Joana. Ando-me a prometer há um ano? Minha querida mãezinha. Oh, Maria, Maria. Também tu me desamparas hoje. Não tenhas cuidado comigo. Vai o meu pai, vai o tio Jorge e leva-me à Aia à Doroteia. E o meu fiel escudeiro há de ir também, o meu Telmo. E a tua mãe, filha, fica só a morrer de tristeza e de medo. A tua mãe tem razão. Não quero ver hoje ninguém triste nesta casa. Venha cá, minha donzela dolorida e faça muitas festas ao tio Frade. eu fico a fazer companhia à sua mãe. Vá ver aquela Santa Freirinha. Melhor coração não podes ter, mas quero-te mais fria da cabeça, ouves? Fria? Quando ela estiver, ouca? vou-me aprontar, minha mãe? Se o teu pai quer. Dou licença, vai. Aquele sangue está em chamas. Se não deixarem com ela à vontade, a dar-lhe sobre si, consome-se. dê-me que vá com ela, não o quero cá. Porquê? Maria não está bem sem ele, Maria é a sua segunda vida, ele entra-me com cismas. Que vá. Nunca te vi assim. Tenho este medo. O horror de me enchar só no mundo. Madalena. Não falemos mais, vai, Deus. Oh, querida mulher minha, parece que vou embarcar um milhão para a ilha. Antes da noite, aqui estou, e Jesus. Olha a condensa divinoso. Essa Joana de Cartes que a Nossa Maria tanto deseja conhecer, se ela faria-se esperantes quando disse o último adeus ao marido. Deu-lhe Deus, me deu força e virtude, mas não lhe é invejo. Não sou capaz de chegar a essas perfeições. Deixa tudo e segue-me. Vivos ambos. Sem ofensão do outro, estimando-se. E separar-se cada um para a sua cova. Verem-se com mortalhas já vestidas e vivos, chãos. Depois de tantos anos de amor, condenarem-se a morrer longe um do outro, sós. Sós. E quem sabe se nessa tremenda hora arrependidos. Não. Que horrível coisa seria. Estão entregues a Deus. O que temos nós com isso? A nossa situação é tão diferente. em todas nos pode alagançoar. Já as não a vejo. Faço por estar alegre. Queria vê-los contentes. Mas não sei já que diga. Estado em que vejo a minha cunhada à filha, até meu irmão o desconheço. Já se me pega o mal. Deus seja connosco. Ouve-os, Miranda. Vá e deixa de estar até que volte o Bregantim. Quando desembarcarem, vem logo dizer-me. Não há vento. E o dia está lindo. Mas a volta, quem sabe, o tempo muda tão depressa. Hoje não há perigo. Hoje. Hoje. Pois hoje é o dia da minha vida que mais tenho receado. Um dia fatal para mim. Faz hoje anos que casei pela primeira vez. Faz anos que se perdeu ao rei Dom Sebastião. Faz anos que vi pela primeira vez a Manuel de Sousa. Pois contas essa entre as infelicidades da vossa vida. Este amor santificado e bendito no céu porque Manuel de Sousa é meu marido começou com um crime. Eu amei-o assim que o vi quando o vi em tal dia como hoje. E Dom João de Portugal ainda era vivo. Um bocado estava-me no coração. a boca no disse os olhos não sei o que fizeram mas dentro da alma eu já tinha outra imagem. A do amante? Já só guardava o meu marido a grosseira fidelidade que uma mulher bem nascida mais deve-se do que o esposo. Permitiu Deus quem sabe-se para me tentar que na funesta batalha de Alcácer entre tantos ficasse também Dom João. senhora minha senhora já chegaram não pode ser? Ainda agora estão passando o pontal não te disse que não viesses antes de os ver chegar? Venho trazer-vos um recado um estranho recado por minha fé um pobre velho peregrino um romeiro destes que estão sempre aqui a passar que vêm das bandas de Espanha um cativo um ramido não minha senhora não traz a cruz deem-lhe o que precisar diz que vem da terra santa diz que vem da Palestina e que vos traz recado a mim? por força vos há de ver e falar freio Jorge e de ver o pobre do velho? é escusado diz que o recado que vos traz muito vos importa sabê-lo alguma relíquia dos santos lugares traz o troco de uma voltada esmola o costume traz-me-o aqui muita cautela com estes peregrinos a viéria no chapéu e o bordão na mão às vezes não são mais do que negaças para armar a caridade dos fiéis e nestes tempos revoltos entra irmão entra a senhora dona Madalena de Vilhena é esta a fidel que a quem desejas falar a mesma a mesma sas português como os melhores esperam em Deus de onde vens? do santo sepulcro de Jesus Cristo e visitaste os santos lugares? não os visitei morei lá há 20 anos cumpridos santa vida levaste bom Romeiro oxalá padeci-me da fome e não a sofro com paciência deram muitos tratos e nem sempre os levei com os olhos naquele que ele tinha padecido tanto por mim queria rezar e meditar nos mistérios da sagrada paixão e as paixões mundanas as lembranças dos que se chamavam meus segundo a carne travavam do coração e do espírito não os deixavam estar com Deus nem naquela terra que é toda a sua eu não merecia estar onde estive não soube morrer lá Deus quis trazer-vos à terra dos vossos pais e quando for sua vontade ireis morrer sossegado nos braços dos vossos filhos eu não tenho filhos não sei da vossa família minha família já não tenho família sempre há parentes amigos os mais chegados os que a me importava achar contaram com a minha morte fizeram-se a fossoidade com ela aonde jurar que não conhecem haverá tão má gente tão vil Deus lhe perdoará se puder não faça juízes temerários do bom Romeiro não faça dos parentes já sei mais do que queria amigos tenho um com esse conto já não sois tão infeliz contai comigo bom velho e com o meu marido já vos pedi alguma coisa senhora perdoai se vos ofendi não há ofensa verdadeira senão as que se fazem a Deus pedi-lhe vós perdão a ele que vos não faltará de quê não irmão não ele terá compaixão de mim terá disseste trazer um recado a esta dada dá-lhe que a freis mistério de ir descansar estou usando a paciência com que me tenho ouvido talvez me esquecesse da mensagem a que vi estou tão velho e tão mudado do que fui não importa eu ouço o vosso recado quando quisertes logo amanhã hoje há de ser há três dias que não durmo nem descanso nem pusei esta cabeça nem pararam estes pés dia e noite para chegar aqui hoje dar o meu recado e morrer depois porque jurei faz hoje um ano quando me libertaram dei juramento sobre a pedra santa do sepulcro de Cristo e eu não me engano de Cristo e eu não me engano foste cativa em Jerusalém não vos disse que vivi lá há vinte anos juramento que dei antes de um ano cumprido estaria diante de vós e vos diria da parte de quem mandou quem vos mandou honrado homem a quem unicamente devia liberdade a ninguém mais jurei fazer-lhe a vontade e vim Como se chama? O seu nome, na ea da sua família, nunca disse a ninguém no cativeiro. As suas palavras, traguas escritas no coração, com as lágrimas de sangue que lhe vi chorar, muitas vezes me caíram nestas mãos. Ninguém o consolava, senão eu e Deus. Se me esquecerias... Homem, acaba! Ele também sofreu muito. Aqui está o João.